Até o dia 19 de setembro estão abertas as inscrições para o curso virtual Controle Social e Cidadania. São 750 vagas para servidores municipais, lideranças comunitárias e cidadãos em geral. Quem tem as informações é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aldilê. Esta é a 18ª edição do curso. Quem tem mais detalhes é Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite, Sérgio. Como vai funcionar o curso? Boa noite. O curso é um curso virtual, organizado em torno de 40 horas e dividido em três módulos. O primeiro módulo vai tratar sobre a organização do Estado e a participação social. O segundo módulo, sobre as formas de controle governamental, controle interno, controle externo, controle social. E o terceiro módulo, de como o cidadão pode encaminhar a denúncia aos órgãos governamentais. Como que os interessados podem se inscrever? É muito fácil. Basta entrar na página da Controladoria Geral da União, www.cgu.gov.br. Lá tem um link para a escola virtual. Basta clicar no link e preencher o formulário. Qual o objetivo do curso? O objetivo do curso é fomentar o controle social. Ou seja, engajar, motivar e, melhor, instrumentalizar o cidadão para que ele exerça seu controle social. O controle dos gastos públicos, monitoramento e exerça a sua cidadania. Nessas 18 edições, mais de 15 mil cidadãos participaram dos diferentes cursos que foram promovidos pela CGU. Dá para ter uma ideia se a consciência deles em relação ao papel do Estado aumentou neste período? É como eu falei, é muito difícil a gente avaliar esse indicador. A gente tem um indicador de como aumentou a consciência. Mas, sem dúvida, nós temos 15 mil pessoas, 15 mil cidadãos que agora estão mais conscientes, mais engajados e sabem como acompanhar os gastos públicos do seu Estado ou do seu município. Por exemplo, eles sabem como acompanhar os gastos da saúde, como acompanhar os gastos da educação, para quem encaminhar denúncia em caso de mau uso, etc. Muito obrigado pela entrevista.